Então, chama, aqui hoje aqui, dar uma voltinha aqui na, na 2024, 300 XC, experimentar aqui pra ver qual é que é da bicha, estamos aqui no CT do Charlin, CT do Charlie Torresani, dar uma voltinha aqui pra nós ver como é que é o Power Delivery da Nova 300. Outro embrado. 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 A suspensão toda original A moto também é toda original A suspensão caiu aqui Praticamente Eu usava na minha Foi fluido Foi fluido A suspensão A suspensão A suspensão A suspensão A suspensão A suspensão com bola Coitado A suspensão A suspensão A suspensão A suspensão A suspensão A suspensão Eu comprei uma pra testar E A banda Só que o Torino vai andar com 400 Tá com a parede doido Um botão de balde 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 Um botão Vamos ter o segundo bota Eu acredito que depois de uma De uma véu Vou pegar a mão dela É uma moto que tá foando, muito firme, muito firme, muito firme Tô fulgando muito não, você tá fulgando Tá muito perigosa Tô fulgando muito firme Tô fulgando muito firme Tô fulgando muito firme Curva, o quadro tava muito pareciado Doce raiz de curva, tô impressionado Tá, tá brilhado pra ele tudo Tá, tá brilhado pra ele Tá, tá brilhado pra ele Tá brilhado pra ele Ainda tem pra gente Ainda tem pra gente Ainda tem a gente Ainda tem a gente poder tentar A gente vai falar Que aí, a gente vai dar Molte pra gente, tá? Muito machinha Muito braço Muito dura Muito braço Muito braço Mais Muito braço Muito braço Muito estavendo Jovem 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 Eu Eu Ó! Agora! Ludo, ó! Próximo!!! Power! O problema que eu não gosto de KTM é esse freio traseiro Ele não aberta, qualquer coisinha ele começa a esquentar e cantar E a marra não, e a marra não tem que fazer o freio Meu sonho era ter o KTM com o freio traseiro da marra Aí sim Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Treinar nela um pouquinho vai dar certo. É nóis.